Salve, salve amantes da natureza! Hoje 31 de julho 2020, estou aqui a mostrar a produção de mudas de mexerica. Mexerica que está ficando rara aqui na região e eu resolvi fazer algumas mudas aqui nesse mostruário aqui tem 40 mudas de mexerica e ainda tem aqui algumas brotando que vou transferir depois para os saquinhos também e desse lado aqui também tem outras começando a brotar alguns pezinhos que também são da mesma variedade. Um chamam de tango e outro chamam de mexerica que é aquela bem tem um cheiro bem característico bem forte o cheiro daquela que não dá para esconder que você chupou algumas. Ali do lado tem quatro saquinhos com muda de cupuaçu e nesse outro saco aqui onde tem essa plantinha aqui dentro essa plantinha chama-se cordão de frade cordão de são francisco e outros nomes os quais eu não lembro agora ela é uma planta medicinal aqui e aqui também tem algumas sementes de mexerica inclusive tem um pezinho brotando logo ali do lado e aqui são mudas de bambu mudas de bambu que eu vou estou começando a me apaixonar por esta planta por esta gramínea tão sensacional e estou estou resolvendo a propagar ela pelos inúmeros benefícios que essa planta tem. E aqui mais uma vez já tem umas que já são bem maiores que foram colocadas primeiro as que eu falei que são 11 aqui são 11 plantas maiores já e aqui no meio tem um que eu julgo um ou dois talvez não dá para perceber ainda que são pés de jasmin eu acho que esse aqui é um e aquele ali outro me parece que é jasmin porque eu pus as sementes tudo dentro da mesma no mesmo local e na hora que nasce parece muito com a mexerica e eu não sabia e aí me confundi vai ter que esperar crescer um pouco para dar uma diferenciada aqui são pés de limão siciliano eu já tenho algumas alguns pés plantados aqui na roça e doe algumas mudas e esses quatro aqui vou procurar quem queira porque eu já plantei não é suficiente se não eu planto só de uma variedade e fico sem espaço para plantar de outras variedades eu já tenho dois pés ali essas duas mudinhas aqui são cítricas também mas essa daqui chama-se laranja lima a famosa lima que está raríssima aqui no município de Tocantinópolis está do Tocantins na região do bico do papagaio no norte do Brasil essas pequenas mudinhas aqui são mudas de cacau aqui tem uma muda de orapronobis inclusive tem uma florzinha ali murchando tem mudas três mudas de abacate que estão no ponto de transplante tem uma muda de romã junto com uma das mudas de orapronobis o orapronobis é uma planta bastante rica em proteína e eu tenho duas mudas aqui ali tem umas mudas de espada de São Jorge espada de Ogum espada de Santa Bárbara e essa é uma das variedades mais conhecidas da espada de São Jorge aqui tem algumas sementes de cupuaçu fazer muda também e aqui no chão aqui no junto a essas folhagens eu pus uma quantia enorme de sementes de cupuaçu e vejam como elas estão germinando tem que colocar o mais breve possível nos saquinhos para que elas ganhem forma e não enraizem o suficiente aqui para poder para não perder quando for transplantar aí eu cobri com o capim que é uma matéria orgânica que conserva a umidade do solo e ficou beleza aqui é a água onde eu a caixa d'água onde eu abasteço que é retirada desse poço aqui poço que foi cavado em 2003 em julho de 2003 esse poço foi cavado e tem 12 metros de profundidade e a partir do oitavo metro quando estávamos no oitavo metro começou a brotar água encontramos os primeiros veios de água e foi cavado mais 4 metros ou seja é um poço que tem uma capacidade muito boa nunca veio a nem aproximar de secar e a gente está nessa luta aqui na roça para melhorar esse espaço aqui fazer um espaço alternativo de vida um espaço do qual eu pertenço desde que nasci a casa onde eu cresci estava mais ou menos para ali onde eu estou apontando lá perto daquela toco de ferro ali de antena era ali mais ou menos onde era a casa onde eu dei meus primeiros passos e é isso está registrado ali as mudinhas para quando elas estiverem maiores no ponto de transplante eu registrarei de novo para mostrar o quanto é legal e satisfatório o trabalho com essas coisas da natureza né apesar de que a gente está plantando e cultivando com o propósito alimentar também mas ainda assim há o benefício proporcionado à natureza com essas plantas e a gente não quer nada mais nada menos do que isso é isso preservar e fazer com que tenhamos neste planeta uma vida melhor mais digna de fato mais humana é isso e aí para a galera que está acompanhando o canal pode se inscrever e compartilhar para ajudar a divulgar esse simples mas com carinho feito esse trabalho que está se iniciando de publicação desses eventos naturais por cá em tocantinópolis tocantins região do bico do papagaio no norte do brasil um abraço a todos bye e aí e aí Obrigado.